Pronto, caramba! Mais uma pescaria de ar aqui no Rio Monacapuru. Isso aí são os pescadores do Lúcia Souza. Aê, caramba! Cadê os comandantes da operação aí? Graças a Deus! O Senhor Deus está nos abençoando, grandemente. Dário é o Pastor Joel, né? Pastor Joel, quem é o outro? Dário! Caio! Caio! Esse é o Pastor Joel aqui do... É o meu nome daqui? Faroá! Faroá, Faroá, é! Faroá! Aquele dali está no nosso novo tapeiro que vai entrar na campanha com a rede agora. Se ele estiver. Esse outro ano tudo vai dar certo, melhor ainda. Olha a moçada aí, garoto! Caramba! Vai! Vai! Olha esse boiço que vai dar nu! Bonito! Aí, Jara, que bonito! Aí, Jara, que bonito! Agora, você vai... 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 Graças a Deus! Agora, para a paisagem do lugar do Paruá! Ela... Eu Guaraste! Praufra! Eu. Não! O que é... O Guaraste do Rio Maracapurco! Certo! E praufra! E agora, é o Guaraste do Rio Maracapuru! Certo! O Guaraste do Rio Maracapuru! Cara, aqui, grau... Vamos lá. Vamos lá, Peroto. Irmão Rio para não esquecer que aí que a gente vai voltar de novo. Vamos lá. 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 Vamos lá.